Salve nosso pai Oxalá, salve os sagrados orixás de Umbanda Oxalá criou a terra, Oxalá criou o mar Oxalá criou o mundo, onde reina os orixás Oxalá criou a terra, Oxalá criou o mar Oxalá criou o mundo, onde reina os orixás A pedra deu pra Xangô, meu pai é rei justiceiro As matas deu para Oxóssi, caçador grande e guerreiro Marcou pescaria farda, ele deu pra Iemanjá Os rios deu para Oxum, os ventos para Oiá Grandes campos de batalha, deu para Ogum guerreiro Campina, pai Oxalá, deu para seu boiadeiro Jardim com lindos gramados, deu para as crianças brincar Oxalá criou o mundo, onde reina os orixás Oxalá criou a terra, Oxalá criou o mar Oxalá criou o mundo, onde reina os orixás Oxalá criou a terra, Oxalá criou o mar Oxalá criou o mar Oxalá criou o mundo, onde reina os orixás O poço deu pra Nanã, a mais velha orixá E o cruzeiro bendito, deu para as almas trabalhar Finalmente deu as ruas, com estrelas e luar Pareixo e pomba gira, nossos caminhos guardar Oxalá criou a terra, Oxalá criou o mar Oxalá criou o mundo, onde reina os orixás Oxalá criou a terra, Oxalá criou o mar Oxalá criou o mundo, onde reina os orixás A pedra deu pra Xangô, meu pai é rei justiceiro As matas deu para Oxóssi, caçador grande e guerreiro Mar com pescaria farta, ele deu pra Iemanjá Os rios deu para Oxum, os ventos para Oiá Grandes campos de batalha, deu para Ogum guerreiro Campina, pai Oxalá, deu para seu boiadeiro Jardim com lindos gramados, deu pras crianças brincar Oxalá criou o mundo, onde reina os orixás Oxalá criou a terra, Oxalá criou o mar Oxalá criou o mundo, onde reina os orixás Oxalá criou a terra, Oxalá criou o mar Oxalá criou o mundo, onde reina os orixás O poço deu pra Nanã, a mais velha orixá E o cruzeiro bendito deu pras almas trabalhar Finalmente deu as ruas, com estrelas e luar Pareixo e pomba gira, nossos caminhos guardar Oxalá criou a terra, Oxalá criou o mar Oxalá criou o mundo, onde reina os orixás Oxalá criou a terra, Oxalá criou o mar Oxalá criou o mundo, onde reina os orixás Salve o ponto!